Sejam bem-vindos ao Lime do Terror, muito tempo atrás, conseguimos o System Location. Ta ai galera, System Location ta no canal, ninguém assistindo ainda, tudo bem. Já ta durando 40 segundos de live, começando agora, já começa com o anúncio me atrapalhando. Oh caramba! Ae! Beleza! Desculpa pelo... pelo anúncio galera. Tá... Olá... Um minuto e quinta, começo a jogar. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. 5 of the heavy man's robotics and unit repair system but you can call me hand unit please enter your name as seen above the key man this cannot be changed later so please be careful ah meu nome beleza ah para de bugar eu hein ai cai foi... ah mano trouble with the keypad I see what you were trying to type and I will autocorrect it for you one moment welcome eggs benedict ok e agora vai ficar aí de boa mano eu vou sentar cara não vou sentar não gente vai ficar aí preso para sempre ai meu deus meu deus mano mano eu tô jogando no volume máximo cara o que isso tá escuro o que é que ligado meu deus son acumulizando Interessante galera Ninguém tá assistindo ainda Não Ballora Gallery Ok Ok Ok, tem que apertar o botão azul Não, tem ninguém Tá, dá um choque Que dia Dá um choque no animatronic Que isso Que agressividade Tá bom, vou dar um choque Você tá perdido? Ih, gente Ah, caramba Que isso, meu Olha lá, velho Olha esses pequeninhos aí, velho Exatamente Ballora está nos sentindo como a nossa própria 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 E vamos estar prontos para fazer novamente amanhã Ah, eu tô soando já Esse é o FunTime Auditorium Onde FunTime Foxy Encourages a crianças a brincar e a compartilhar Procure a luz Vamos ver o que FunTime Foxy está a fazer Olha isso, cara Eu queria falar um negócio Se vocês querem que eu faça um canal de FNAF, você deixa nos comentários dessa live, que eu faço. Tem ninguém. Vamos dar um choque também? Tá, dá um choque. Que isso, mano? Tu viu? What the fuck? E aí, faz esse campo. Tem ninguém, cara, ainda. Dá um choque de novo. Mano, o que é isso ali, velho? Esse animatronic é Fentime, Fox, sei lá, Fox. Ai, que isso aí, velho. Não é bom? Eita, acabou, galera. On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Let's check the light and see what baby is up to. Nada. Pariu, mano. Ai, meu Deus. Bugou de novo. Tá, vamos lá. Por favor, a internet não cai, não. Não tá aí ainda. Não tá aí. Vamos embora. Obrigada. Vamos pra casa. Vamos lá. Aí, come back. Vamos embora. Pra casa. Não aguento mais. Bora. Quase arrepiante. Se eu levar sussurro, tudo bem. Oi? Oi? Só pra me irritar, né? Só pra me irritar. Já vai ser meu carinho. Tá, segunda noite. Concentra só agora que o bicho vai pegar. Tá, bora. Voltei pra um elevador. Tá, bora. Tá, bora. Tá, bora. Tá, bora. Voltei. Clica no teu cara. Voltei. 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 Não faz isso comigo, caro. Caraca, mano. Que que é isso, mano? Que levou doido. Ele sempre levou o susto disso, cara Então, eu tô saindo de alivinha O elevador desce Ó Desculpa por entusiasmo Ai, agora o bicho pega So, funny story A dead body was found in this vent once Ok, so Não é tão engraçado, mas É uma história Cara, o cara falou o seguinte Que um corpo morto foi encontrado nesse duto Mas ele falou que é só uma história Quer me ferrar, não? Quer me ferrar? Vai chegar ou não? Ok, vamos começar com os seus negócios Você deveria ver com a Ballora E ter certeza que ela está na stage Mas... Whatever Whatever